Muitas polêmicas rondaram o nome de Kleber Lucas nesses últimos anos. Agora, mais um episódio que pode ser considerado escândalo para o mundo góspel, foi que Kleber Lucas comemorou seu aniversário com direito à palavra e homenagem do seu amigo e orientador, o pai de santo Ivanir dos Santos. Nesse vídeo, você vai ver Kleber Lucas muito emocionado, recebendo homenagens ao lado do seu orientador e conselheiro, o pai de santo Ivanir dos Santos. E vai ver também o que um dos maiores líderes da igreja evangélica pensa de Kleber Lucas e suas atitudes. Algum poeta disse que sem uma tristeza profunda não é uma poesia tão linda. E uma vez na minha igreja você me disse, eu disse para a minha igreja toda, a igreja do caminho, vocês podem ir de manhã lá, tá gente? Nenhum problema. À noite aqui, de manhã lá, à tarde a gente vai no Ivanir e está tudo certo. É isso. Kleber, Deus sabe do silêncio do quarto, da fila da espera ali para entrar na terapia. Deus sabe o Kleber sem o microfone e melhor. É esse o Kleber que Deus se amarra, que Deus quer bem. Eu lembro de Pedro, depois de alguns fracassos, querendo se esconder, e Jesus dizendo, vem, porque é esse Pedro quebrantado, menos heróico, cheio de hater, é esse Pedro que eu quero. É dele que eu preciso para fazer a obra. Obrigado. Deus é muito bom. Porque tem uma coisa, nem nossos adversários, que a gente não quer mal, mas são nossos adversários, a verdade é essa. Eles nem tem mais como impedir, meu irmão, que as suas músicas embalem gerações. Nas igrejas deles tem pessoas agora, cantando Deus cuida de mim. E eles nem podem mais impedir isso. Porque as suas canções, são a trilha sonora da fé, de milhares de cristãos. Eu sou um deles. Eu já chorei, me quebrantei com o tempo de crescer. Com Deus cuida de mim, os pés da cruz, há uma unção, a minha vida de adolescente, meus primeiros momentos, mais bonitos com Jesus. A trilha sonora era tua, meu irmão. A tua obra, que tem a ver com a tua vida, é a trilha sonora, de momentos lindos, e de quebrantamento, que milhares de pessoas tiveram, têm, e terão. Porque, está aí uma coisa, que você conseguiu, e poucos artistas conseguem. Já não é mais hit, já não é mais moda. Tua obra, ganhou, a eternidade. O pai de Santo, Ivanir dos Santos, expõe seu relacionamento, de amizade, de muitos anos, com Kleber Lucas, e diz que ambos se cuidam, e se aconselham. Kleber, depois que eu vi o Henrique, como eu sou também, um sacerdote, e às vezes, você é criticado, quando eu subo aqui, que eu sou de uma outra, confissão, mas vou dizer uma coisa, que pouca gente conhece, dessas nossas práticas. para você, que eu tenho dito o tempo todo, toda vez que o Kleber, angustiado, falar comigo, dizer, eu vou largar, não largue não rapaz, continue lá, tenha paciência, quem tiver paciência, tem vinda longa, tem prosperidade, tem mulheres e filhos. E é isso que eu digo para você, com paciência, já se vence qualquer inimigo. E era o que Jesus fazia, paciência. você é um grande amigo, é um irmão, eu sempre brinco, às vezes, pessoas com surpresa, porque na academia, eu oriento, às vezes, tem pastores que eu oriento, né, Evangelho, mas o Ivaninho oriento, é claro, eu sou candomblancista, mas eu oriento. E um dia, um jovem, Evangelho, disse para mim assim, eu acho tão bonitinha, a amizade do senhor com o pastor Klebe, aí eu disse para ele assim, rapaz, eu cuido do Klebe, e o Klebe cuida de mim. É assim que funciona. Não é assim? É isso que nós precisamos. Cada um cuidar do outro, para fazer uma sociedade, com menos ódio, menos intolerância religiosa, menos racismo, e Klebe é um exemplo. Eu estava ouvindo as músicas, e disse para ele, as músicas do Klebe, são proféticas. Ele fez antes de passar pela situação que ele está passando, mas ele vai com certeza superar, e fará a travessia. E nós vamos estar juntos, você não tem a dúvida, que sempre estaremos juntos. Klebe e Lucas, também recebe uma oração deles. A gente vem ver esse carinho, esse amor da comunidade. Eu confesso para vocês, que seria muito mais difícil sem a Soul. A Soul é um projeto de Deus, no meu coração. A Soul não é um lugar que a gente tem, que eu penso no futuro, me aposentar financeiramente. Não. A Soul é um lugar que a gente peregrina juntos. A maioria dos membros da minha igreja, tomam vinho. Os crentes não suportam saber, que o pastor Kleber Lucas, toma vinho bom. É uma igreja que chora comigo também, que partilha dos meus sofrimentos. Se não fosse pessoas como o professor Ivanir, como o Henrique. Obrigado, Eterno Deus, por mais um ano de vida. O Senhor sabe como foi a caminhada do Kleber, nos últimos anos. E o quanto, Eterno Deus, ela foi difícil, e o quanto foi pesada. Mas Teu Santo Espírito, se esteve e o trouxe até aqui. Quanta gente que já foi inspirada por Suas canções, agora são inspiradas, Eterno Deus, pelas palavras que tem dito, pelas coisas que tem feito, pelas posições que tem tomado. O cara canta uma música ímpia, dizendo que ele é obra do acaso, e bota um padre para pregar lá no púlpito dele. E tem um monte de gente que bota o cara desse para cantar no púlpito da sua igreja. O cara está casado três, quatro vezes, trocou de mulher três, quatro vezes. Ele não trocou de mulher quando estava no mundo, não. Ele trocou de mulher já dentro da igreja. Ele não veio lá de fora de uma vida pregressa, toda arruinada, toda arrebentada. Não, não. Ele dentro da igreja casou, largou, casou, largou, casou, largou, casou, largou, e ainda é pastor. Kleber Lucas hoje se declara um cristão de esquerda, e vem apoiando veementemente o governo Lula, desde sua pré-candidatura à presidência de 2023. Depois de sua aliança pública ao PT, Kleber Lucas vem travando aí um grande embate com a direita cristã brasileira.